Música Muita gente dizia que eu tinha me operado, operado a garganta, pra cantar daquele jeito. Aí os pessoal da bandezinha, Cacá, canta, canta igual a Simão, Joãozinho, não sei o que. E eu era nervoso, eu não sabia, não tinha experiência de nada. Aí eu cantei a primeira música, a primeira música que eu cantei foi um rock. Na época, as bandas que passaram, até hoje, né, a gente vê isso nas ruas, os cartazes nas ruas. A própria jornal, acho que a tribuna, colocando assim, essa banda todo final de semana é cartaz na rua, é cartaz não sei aonde, é cartaz ali. Parece coisa de grafiteiro. Tudo é na real, então o fã tem que ser real. Nada de achar que eu estou aqui porque grafiteiro está no auge, eu sou grafiteiro. O grafiteiro, ele gosta da banda, ele não gosta de outra banda, ele gosta do grafite. Pra eles, o grafite é um deus. Somos guerreiros da fé. Somos guerreiros da fé.